Não pode faltar, a igreja precisa desse combustível do Espírito, a igreja precisa do poder, a igreja precisa da autoridade de Deus A Bíblia diz que depois Pedro, ele vai até o templo no capítulo 3 e versículo de número 11 Pedro vai até o templo, eu vou resumir, para nós ganharmos tempo, e quando ele chega lá no templo Pedro não está cheio de outra coisa, a não ser da palavra de Deus, a não ser da infusão do Espírito Que ele recebeu quando estava lá orando, buscando, anelando, dizendo Senhor Abba Pai, Senhor cumpre as tuas promessas Senhor a tua palavra diz, Senhor a tua palavra garante, a tua palavra valida, a tua palavra me dá certeza Irmãos, tudo que nós pedirmos e estiver na palavra para a igreja, os dons do Espírito Santo, dom de profecia Dom de visão, dom de cura, de revelação, de interpretar outras línguas, o dom da ciência da palavra Senhor, pode pedir, pode pedir, sabe porquê, quem te prometeu não foi o Barack Obama Não foi a senhora ex-presidente de Dilma Rousseff, nem o Michel Temer Não, quem te prometeu foi o Senhor através da sua palavra Busca, busca, busca porque o Senhor dará Busca porque o Senhor dará O avivamento vem por meio da palavra Este grande avivamento Outra coisa que este grande avivamento Que veio por conta do advento, da descida do Espírito Ele arrancou de dentro das pessoas o comodismo As pessoas não conseguiam mais, presbítero Pedro Ficar só aqui dentro não As pessoas saíram correndo na rua Gritando, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso Há mensagem, há seu sermão Jesus é bom, Jesus me salvou Jesus me libertou Ele saiu correndo pelas ruas e anunciando a palavra E o Evangelho correu, o Evangelho se alastrou O Evangelho foi se alastrando, foi se alastrando E a história diz que do mundo daquela época Mais de 80% foi somado para o reino de Deus Mais de 80% Vinha alguém lá do Brasil Chegava aqui, o avivamento é aqui A pessoa vinha, recebia, levava o avivamento pra lá A semente, ele levava a semente Chegava lá no Brasil, aquela centelha Espalhava e virava um fogaréu lá Porque a igreja é a única gente portadora do verdadeiro avivamento Não existe outro lugar Aonde se é o avivamento acontecer Ele acontece dentro da igreja Ele acontece dentro de você Você nunca vai ver um grande avivamento A começar lá na macumbaria Começar lá no shopping, não Começar lá no seu serviço, não O avivamento vai começar dentro de você Por meio da palavra Porque você é igreja Você é nação santa Você é jovem Você é escolhido Você é separado para a glória do nome do Senhor Eu quero que a igreja se coloque de pé Eu quero que a igreja se coloque de pé nesta noite Deus tem um algo muito grande pra fazer aqui Eu vou parar porque Deus me mandou parar Tem um algo muito grande pra Deus fazer aqui Diaco, não é rico? Nós vivemos na era do espírito Isto não é emoção A igreja, irmão, deixa eu te dar um recado A igreja não precisa de emoção pra viver A igreja precisa de unção pra crescer A igreja, ela não precisa de emocionalismo Para crescer Não precisa mexer com o teu emocional Eu não preciso fazer um curso de psicologia Pra mexer na tua alma Pra você glorificar, não Eu tenho que expor a palavra de Deus Eu tenho que expor a palavra de Deus E você vai ouvir a palavra E vai se converter para a glória do nome do Senhor Grupo de louvor Alguém venha por favor louvar aqui E eu quero chamar todos aqueles jovens E eu quero chamar aqui pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo Eu quero que fiquem aqui Aqui desse lado Desse Desse Aqui dos jovens Quem não é batizado com o Espírito Santo Vai ficar ali Vai ficar Você vai ficar ali Todos aqueles que não é Batizado com o Espírito Santo A coroa não é o batismo A coroa não é a evidência do falar em línguas Mas nós precisamos do revestimento do poder Nós precisamos que a nossa vida ganhe uma dimensão diferente Irmão só sabe o que é a alegria De falar em outras línguas Quem fala Mas quem não fala Tem o desejo Pode falar nesta noite Eu quero te convidar você Que quer ser batizado com o Espírito Santo Eu não quero saber o teu nome Eu não quero saber quantos anos de crente você tem Porque isso daí não voga Não adianta Eu conheço pessoas que estão há 38 anos Dentro de igreja evangélica Já estão com os cabelos brancos Se converteu desde menino Ia na escola que a mãe levava na escola dominical E até hoje Pasmem os senhores Não foi batizado ainda Não recebeu o Espírito Santo com a evidência Do falar em línguas 38 anos Deixa eu te contar uma coisinha breve Enquanto você vem aqui Quem quer ser batizado com o Espírito Santo Vem aqui deste lado Eu não quero te manipular Vem aqui deste lado E eu quero chamar todos os jovens Vem pra cá Vocês vão provar coisas que vocês ainda não provaram Deixe este jovem pastor Falar uma coisa pra você Eu tenho 39 anos de idade Eu me converti com 19 anos de idade Quando eu cheirava cocaína Quando eu usava essa droga Que tem aqui no Japão Chamada cristal Eu cheirava de dia e de noite Eu morei na rua Aqui no Japão Com um mendigo Um ano e meio Deixa eu te falar Mas um dia Deus mostrou pra uma mulher Um jovem de cabelo vermelho Comprido com brinco na orelha Mas ela olhava de novo E este jovem Estava com uma bíblia De baixo do braço Pregando a palavra de Deus Deus me tirou do mundo da droga Deus me tirou do mundo do tráfico Deus me tirou do mundo da roubalheira Eu já fugi da polícia no centro de Nagoya Com um carro roubado e quatro papelotes de cocaína Fugindo da polícia Hoje eu encontrei Jesus Não subestime o que Deus tem pra fazer na tua vida Jovem Não subestime o que Deus tem pra fazer na tua vida Eu me lembro como num dia de hoje Quando eu estava desviado Sem camisa Sentado na escada de um apartamento Com cigarro na carteira No bolso Um maço de cigarro No bolso Sem camisa de short Parou um carro branco O rapaz desceu Abriu a janela primeiro Desceu do carro e disse Moço, eu não te conheço Mas o Deus que eu sirvo Me mandou vir até aqui Ele disse que você é uma pérola escolhida pra ele Ele entrou dentro do carro Fechou a porta Eu não sei o nome dele até no dia de hoje Eu não sei quem ele é Irmão, Deus faz coisas Que vai te surpreender na tua vida Deus vai fazer coisas Deus vai fazer coisas Deus vai fazer coisas Deus vai fazer coisas na tua vida Deus vai fazer coisas na tua vida Deus vai fazer coisas na tua vida Assim diz o Senhor Homem Não se preocupe Creia em mim E tu verás a manifestação Da minha glória Eu me revelarei a ti Por esses dias Assim diz o Senhor dos exércitos Você vai ver coisas extraordinárias Acontecer na tua vida Irmão, quem já teve a experiência De ver um anjo Na tua vida? Não teve, ele existe Não é pra ser adorado Mas quem já viu Eu já vi de olho aberto Dentro da igreja Na frente do público Quem já teve a experiência De ficar embriagado Com o Espírito Santo Dois dias Não aguentar dirigir E ter que ser carregado Pois bem, Deus tem tudo isso pra você Mas deixa eu te falar Tudo isso Se não for a presença Maravilhosa Notória Reveladora Sustentadora Preservadora de Cristo Não vale nada O nosso alicerce Está na palavra O grupo de louvor pode cantar O teu alicerce Está aqui Recebe nesta noite Autoridade da palavra Recebe 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 Obreiros Por gentileza Nós vamos descer aqui E nós vamos impor as mãos Sobre esses E eles serão batizados Com o Espírito Santo Para a glória Do nome do Senhor Pode louvar Nós vamos descer Nós vamos orar Irmãos A Bíblia A Bíblia nos garante Este avivamento Não é utopia Este avivamento Ele é real Ele é real Porque ele vem por meio Da palavra Ele vem por meio Do Espírito Ele vem por meio De Deus Ele vem por meio Da cruz O calvário Em Tua presença E Ele vem por meio Da lugar para Deus Esta noite Abre o teu coração Escancarem as portas do teu coração esta noite Comece a receber você que não fala mais em língua Recebe, recebe, recebe o fogo, recebe o óleo Para manter este fogo acento Eu sei que estás aqui Batiza, batiza, espero por ti Batiza, 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 batiza Espero por ti Recebe, 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 recebe Recebe, 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 recebe o poder Quando o Espírito é meu, que é o que vai O que será que este mundo é que eu também De ideia, Samaria e até os confins da terra Eis que aqui é tua presença Eis que aqui é tua presença Derrama a tua chequinha Derrama a tua chequinha Efe aqui em tua presença Derrama a tua chequinha Derrama a tua chequinha Derrama a tua chequinha Efe aqui em tua presença Derrama a tua chequinha Derrama a tua chequinha Derrama a chequinha Da plenitude do teu Espírito Derrama a chequinha Derrama a chequinha Efe aqui em tua presença Do teu comércio Vem que em mim Do teu agir Do teu comércio Do teu comércio A palavra do Senhor diz Do teu comércio Vem que em mim Mais Do teu comércio Do teu comércio Vem que em mim Da plenitude Do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Da plenitude Do teu Espírito Cheia do Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina O Espírito vem Em tua presença Derrama a chequina 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 Da plenitude Do teu comércio Do teu Espírito Do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Derrama a chequina Derrama a chequina Que juro Ou te tylko I te suddenly Do teu comércio De tu Do teu espírito Seja cheio! Seja cheio! Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por ter agir Recebe! Recebe! Vento de Deus Solta em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por ter agir Vento de Deus Solta em mim Solta em mim Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Hum! Meğer arre inais Juízo! M�! com teu fogo batiza-me com teu fogo santo, santo santo Espírito a virtude do Espírito enche a casa enche a casa é forte a Bíblia diz que o vento vemente forte encheu o coração de Pedro de Tiago de João de Mateus a Bíblia diz que foram todos cheios e começaram a profetizar e pregar o Evangelho em Samaria Jerusalém Samaria Judeia e até os confins da terra sabe onde é o confin da terra o Japão é o confin da terra o Brasil é o confin da terra a África é o confin da terra Portugal é o confin da terra nós estamos dentro da palavra do confin da terra você é testemunha você é testemunha do que o que Deus faz aqui ele não faz lá na macumba o que ele faz aqui ele não faz pela mão do médico ele não faz pela mão de um cirurgião o que ele faz aqui é pelo Espírito 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 de Deus Urimicalabashandarabash Urimicalabash Urimicalabash Irmãos nós não pregamos ortopia não é filosofia não é doutrina vã aqui nós pregamos é o tutano da palavra é o tutano da palavra se a palavra diz que ficaram cheios nós acreditamos que nós podemos ficar cheios com o mesmo Espírito que operou no passado opera agora ele é o mesmo hoje ele é o mesmo hoje e passará milhões bilhões de anos que se passem e ele não mudará exasnei de mim me transportar abre a porta do teu coração abre a porta do teu coração abre a porta abre a porta para que este vento este Espírito abre nessa noite Urimicalabash A nave da igreja recebe, 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 a Bíblia diz que todos que estavam na casa, todos, o que está na porta, o que está no público, o que está no corredor, cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Não vou desvaziar de mim, seja cheio de Deus, 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 os meus dias me verei pra ti, Espírito Santo. Mundanismo não traz mudança, mundanismo vai passar, mundanismo não traz valores para a igreja cristã, mundanismo destrói, cristianismo reconstrói, mundanismo mata, cristianismo dá vida. Mundanismo não traz mudança, mundanismo não traz valores para a igreja cristã, 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 mundanismo não traz Há um mover de Deus de lá para cá Da esquerda para a direita Da esquerda para a direita Há um mover de Deus Há um mover de Deus Há um mover de Deus Porque nós estamos debaixo da nova aliança do sangue de Jesus Porque o apóstolo Paulo disse Porque o que recebi do Senhor isso também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Ele tomou do pão e tomou do cálice E tendo dado graças o partiu e disse Tomai, comei, este é o meu corpo que é rasgado por voi De semelhante modo, depois de haver seado Tomou o cálice da nova aliança E disse, este cálice é o nova aliança do Cordeiro Fazer isso todas as vezes Que comer-lhes este pão e beber-lhes este vinho Anunciais a morte do Senhor até que ele venha Por isso, examinai o homem a si mesmo Antes de comer do pão e beber do cálice Pois todo o que come e bebe indignamente Come e bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Mas se nós julgássemos a nós mesmo Não seremos julgados Mas como somos julgados Somos disciplinados pelo Senhor Para não ser condenados com este mundo Você que recebeu de Deus pode ir voltando para o seu lugar Você vai voltar cheio Cheio, é medida sacudida, transbordante É medida transbordante É medida transbordante Meu Deus O impacto que Deus causou no seio da igreja nesta noite Foi descomunal Se você pudesse abrir os seus olhos Espiritual e você vai ver Há uma atmosfera de glória aqui neste lugar Há uma atmosfera de glória aqui neste lugar Há uma atmosfera de glória aqui neste lugar Há uma atmosfera Este ambiente não é daqui Este ambiente não é natural Este ambiente não é daqui Este ambiente é lá de cima Este ambiente é lá de cima Porque Paulo disse Em parte conhecemos Mas em partes também profetizamos Mas quando vier aquele que é perfeito O que nós conhecemos em partes A profecia será tirada E nós o veremos Assim como ele é Diz a Bíblia Nós o veremos Nós o veremos Nós o veremos Nós o veremos Este olho seu Que vê tantas notícias de crime De estupro De violência Vai ver o todo poderoso Vai ver o todo poderoso Nem todo milionário do mundo Nem todo milionário do mundo Com todo o seu dinheiro Não vai poder comprar Esta visão Mas a igreja Está englobalizada Nos que verão Nos que verão E ouvirão ele dizer Vinde 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 benditos do meu Pai Para o lugar Que eu vos tenho preparado Antes da fundação do mundo Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Glórias ao nome do Senhor Aleluia Você foi abençoado Amém Glória a Deus E você que não foi batizado Não cesse de buscar Não necessariamente Vai ser aqui Que você vai receber o batismo No Espírito Santo Pode ser no momento Que você estiver de joelhos Ao lado da sua cama Pode ser no momento Que você estiver dormindo Deus ele vai tocar O Espírito Santo de Deus Vai tocar no seu coração Você vai levantar Você vai começar a orar E Deus vai te batizar No Espírito Santo No nome de Jesus Cristo Mas não cesse de buscar Em nome de Jesus Amém Deus abençoe as mãos Pastor Sérgio Que Deus abençoe As mãos podem tomar O vosso assento Glorificando